O próximo tipo de arquiteto, o tecnológico ou especialista. Bom, este tipo de arquiteto aqui, ele é 100% focado em uma tecnologia, em um segmento, beleza? Muitas vezes não é nem só na tecnologia, mas em um segmento específico daquela tecnologia. Existe, por exemplo, e era muito comum antigamente, hoje ainda existem, arquitetos, por exemplo, SharePoint. Muitas empresas contratavam no passado e continuam contratando até hoje este tipo de profissional focado em SharePoint. Existem também arquitetos Java, por exemplo, aqueles arquitetos que conhecem todo o universo de pacotes, Open Source para Java. Então, qual versão do Hibernate funciona melhor com uma versão de uma ferramenta de log, por exemplo, log4g, por exemplo. Então, ele tem toda a sopa de letrinhas do universo Java e as versões também. Então, ele é uma figura que consegue trabalhar muito bem no toque entre as versões, compatibilidade dos pacotes e por aí vai. Então, este tipo de arquiteto, ele é literalmente um ais ali naquela tecnologia, tá? Tanto para configurar, quanto para, de repente, contratar pessoas que conheçam daquela tecnologia, quanto também para literalmente endereçar ali os padrões que vão ser aplicados, tá? Tipicamente, ele faz tudo o que um arquiteto de software faz, só que totalmente direcionado, totalmente dentro de um universo tecnológico, tá bom? Isso aqui vale também para dados e para vários outros tipos, já vamos ver isso já também, tá bom? Então, como a gente falou, responsável 100% dentro do universo e faz aqui a ligação entre bibliotecas, tuquites, componentes, os padrões, os melhores padrões, abordagens a serem aplicadas dentro daquele universo tecnológico. Bom, como eu estava dizendo, existem muitos arquitetos tecnológicos, né, com especialidades diferentes, muitos mesmo. Então, vamos falar aqui sobre os mais comuns. A gente observa muito no mercado arquiteto de dados, os famosos ADs, né? Esses arquitetos, eles têm um viés mais voltado para a normalização, para bancos relacionais ou não relacionais, como que se faz o link dos dois, os padrões de integração entre os databases, os padrões de trabalho ali com dados, por exemplo, para machine learning, para trabalhar, por exemplo, com data warehouse para relatórios, extração de dados, ou então big data, tá bom? Trabalhar ali com data lake, é o tipo de arquiteto que tem essa visão. Quais ferramentas utilizar, tá? Práticas de desenvolvimento até, que precisam ser aplicadas, os padrões de nomenclatura das entidades, como que elas vão ser construídas, tá bom? Espurgo e tudo mais. É um arquiteto que tem a visão total no universo de dados. E como eu falei, de repente nós podemos ter aqui arquitetos que são focados, por exemplo, em dados não relacionais, né? 100% focado em dados não relacionais. É um arquiteto que é focado, por exemplo, em data lake, ou em uma tecnologia específica, tá? De banco de dados, relacional ou não relacional, appliance. E por aí vai. Nós temos arquitetos de integração, ou seja, focados 100% ali em APIs, nas práticas de integração entre APIs, entre microserviços, microbets ou bets maiores, tá? Nós temos também arquitetos cloud. Hoje é muito comum que você tenha ali um arquiteto AWS. Tem até certificação, né? Para arquiteto AWS, arquiteto da Microsoft Azure, GCP, tá? Então, existem também arquitetos focados no universo on cloud, tá? No universo de uma cloud específica. E tem também arquitetos que são focados em multi-cloud. Então, eles se conhecem de várias clouds. Esse é o mais generalista, tudo bem? Bom, e aí nós temos aqui o arquiteto SharePoint, tá? Como nós falamos anteriormente. 100% focado no mundo SharePoint. Nós temos o arquiteto Java, .NET, como nós já havíamos falado, não é? Aqueles arquitetos que são 100% focados naquela plataforma tecnológica, beleza? Node, Rust, Go. E aí a lista é gigante. Todos os tipos de tecnologia ali. Nós poderíamos ter um arquiteto 100% focado nela, beleza? Beleza?